Se você é presidente de Santa Cruz, então faça silêncio, tem que dar exemplo. Caralho, bateu. Deixou. Batista, seus vinte segundos, valendo para você. Hoje é dia de bater em dois loques da minha quebrada. Um que é federasta e outro que não rima nada com nada. E toda vez chega e fica pagando de quebrada. Mas tá na leste aqui, o público é bom e você não vai arrumar nada. Então entenda, vinte segundos, a capela é só continuar. Ele costa o rimar calmo, errando o verso que pra mim é o rimar até em braile. Mano, eu continuo, não paro, pra mim tá eu rimar esse. Vamos ver se vocês vão rimar, vai falar isso aqui ou vai ser vocês mesmos. Não rimo nada com nada, você é um sequela. Você já perdeu para mim na lírica, nome da batalha, você não representou ela. Só fala clichê, ai, sou quebrada e você não é, você é boy. Põe no seu cu que a rima corrói. Você quer mandar clichê e ganhar grito? Isso não acontece, você não é um mito. Esse aqui é o Nandex. Vai se fuder, vai dar uma rima boa pro que isso é um clichê. Aê. Mano, na moral, aqui você quer ser maléfico? Os caras só viram porque você é retardado, mistura cocaína com energético. Aê. Aê. Você vem rimar assim, com o Nandex. Com o olho arregalado. Por isso o Namica se batou aqui no improvisado. Quarta, na moral, se aposenta. Quer falar da lírica? Você batalha e apresenta. Aê. Mano, você é muito otário. Acho que você rima e ainda é o próprio adversário. É possível. Vai se fuder no free. Virou um Naruto, faz juto da clã, juto dos flores das compras e faz um double three. Aê. Vai tomar no cu, nem sei porque eu tô rimando com você. Você é baia? Só quebrado o caralho. Você é boizão, você mora lá na praia. Aê. O que é que você tá falando? Vai surto o dele. Tira o boné que você vai parecer o MCB dele. Eu batalho e apresento no proceder. Tô no corpo como MC apresentador. E você? Aê. Eu mando aqui na moral. Mostrando que eu mando aqui ser instrumental. Você quer falar de cocaína? Eu vibro. Tô tipo coruja. Na sua cocaína eu sou caco de vidro. Aê. Vai tomar no seu cu que você é um loque. Sinceramente, eu sou... Cara que te briga. Vocês falam é de cocaína, mas só que não entende o vício. Se cheirar uma vez já fica viciado porque é menino e não sabe o que é isso. Tem que entender que o bagulho é louco. A quebrada tá morrendo vários e você vai tomar um soco. Pipoco. Nandé, qual que é a sua fita? Você quer falar que eu sou boizão? Depois dá um salve e fala. E aí, deixa eu colar pra um fit com a sua família? É que os caras tem que ter que ir bater em mim aqui na minha filha. Pô! Pô! Por ordem de rimas, barulho para a Batista que começou. Barulho para a Batista! Barulho para a Batista! Barulho para a Batista! Guarnasse tá na casa! Guarnasse tá na casa! História! 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 Chama no beat com a família! Eu tenho que dar esse salto, porque os dois é o beat. Quase, dois, dois, dois... Antes de a gente dar prosseguimento desse... Vai lá, Batista! Eu tenho quatro versos pra te atacar. Ainda bem que não tem um beat pra te atrapalhar. Você pode rimar do jeito que você quiser. Você fica aí sem aquilo, só que só rima pra pegar mulher. Nem isso consegue, não procede. Nandex é fraco e não representa a pep. Mano, eu posso até tá errando, mas só que eu vou te matar de qualquer jeito, seu Loki profano. Sou 100% debochado, esse é o critério. Gosto muito de putaria, mas hoje eu sou um cara sério. É isso que eu te bato em uma tarde de manhã. Ah, chama a família pro beat. Curtiu dez fotos minhas e me chamou no Instagram. Aí, qual que é a fita, parceiro? Esse é o interlúdio. Aí ele falou, quando é que você vai colar aqui no estúdio? É, você é um cara sério, só que eu não consigo entender. Fica todo dia no fim de semana no rolê. Hoje é dia de trair, vai fazer um adultério. Quando tiver no casamento, nunca vai ser um cara sério. Cê tá chapando, mano, na improvisada. Todo fim de semana eu tô lá em casa postando stories com a minha namorada. Aí, tá ligado? É uma série de manhã. Se quiserem confirmar, eu só me seguir no Instagram. É, te seguir no Instagram cê fica com a sua namorada. Não peço seguidor no Instagram. Eu tô na rua fazendo movimento pela minha quebrada. Mano, eu não consigo entender. Eu tô na praia, é o meu progresso. Você, o que cê fez pra fazer isso? Mano, é um bagulho que eu entendo que é muito feio. Tá fazendo o seu corre não. Cê tá falando do corre alheio. Olha só o que você tá fazendo. Vou causar o seu fim. Ainda corta esse boot que parece a nave do Buzz Lightyear. É. É o corre alheio, só que eu... Ei, 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 ei. É o corre alheio, só que eu não consigo entender. Tinha vários moleque lá na quebrada sem nada pra fazer. Eu falei, vem cá, vamos jogar o basquete pra você ter o que fazer. Mano, isso que é o corre pela sua própria quebrada. Tirar os moleque da rua pra tirar a favela do sangue não. Só pra arrumar a terra onde não compensava quebrar. Ah, claro. Chamar pra jogar basquete só pra sua vergonha. Ô, cê é da minha quebrada. Cê fica balacentado na quadra chamando os moleque pra fumar maconha. Ô, cê é o barco de muralista. Ô, tô pra atrasado aqui. Barulho para a batalha. Jogou bastante. É. Vamos decidir o rolê então. Barulho para a Batista. Ô, ô, ô. Barulho para a Nadex. Ô, ô, ô. Eu espero que na canalidade. Janderson, vem exprimir seus versos como eu disse em São José. É eu? Vem exprimir seus versos e estenar seus versos. É isso que eu vi aí, né? Vem exprimir seus versos, né? Vem exprimir seus versos.